Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Paz e bem, meu irmão, minha irmã que está nos acompanhando, você está no Sabor da Palavra, o nosso encontro diário para refletirmos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? À primeira vista, esse trecho do Evangelho pode parecer apenas um conselho de sermos bons empreendedores, mas uma realidade mais profunda que Jesus fala através de sua parábola pode ser vista aqui. Deus é o Criador de tudo, inclusive de nós, e de nossos dons, de nossos bens, e, portanto, tudo é dele e foi confiado a nós. Para que nós façamos bom uso de tudo, para apreciarmos a criação, guardá-la, regê-la, louvá-la, louvar a Deus por tão precioso dom. Deus nos deu tudo para o nosso bem, para vivermos felizes e em harmonia. Mas, por vezes, não gostamos muito da ideia de Deus e queremos um pouco mais, ou um pouco até de mais. Não queremos ter que dividir com os outros? Não gostamos que haja outros com mais do que temos? Queremos, igual na parábola, expulsar aquele que poderia reinar sobre nós. E, ainda, em nossa mesquinhez, ganância, medo de ter menos, a ambição pelo poder, acabamos nos apossando daquilo que é de Deus e não nosso. Não conseguimos depositar nossa confiança em Deus para que Ele faça nossa vida prosperar. Meu irmão, minha irmã, acreditemos nele. Deixemos que Ele reina em nossos corações. Assim veremos nossos dons, nossos talentos, nossa felicidade se multiplicar, porque confiamos a nossa alegria, a nossa fé em Deus. Que a paz esteja contigo. Você acompanhou o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário.